Você nasceu com mielomeningocele, isso significa que a sua mãe, as suas tias e as suas irmãs têm alto risco para ter um bebê com mielomeningocele. Existe um componente genético que é presente, só que ainda não foi mapeado. Então, não existe nenhum exame genético para ser feito antes de engravidar, nem em você, nem no seu esposo e nem no bebê. O diagnóstico precoce da mielo pode ser feito a partir de 12 semanas de gravidez com um ultrassonografista que seja experiente na área. Mas a única coisa que você vai conseguir é um diagnóstico precoce, não tem como tratar. Por outro lado, a prevenção é muito importante. E a prevenção para você que tem mielomeningocele, ela tem que começar no mínimo 3 meses antes de você engravidar e tem que ser mantida nas primeiras 12 semanas de gestação. E qual que é o medicamento preventivo? É o ácido fólico. O metilfolato é um derivado do ácido fólico, porém, a gente não conhece ainda a dose para a prevenção da mielomeningocele como a gente conhece do ácido fólico. Portanto, a minha indicação é vamos usar o mais barato, o mais clássico, aquele que a gente conhece. Deixo os estudos para o metilfolato evoluírem para a gente ver qual que é a dose de prevenção. E qual que é a dose de prevenção para você que tem alto risco e para as mulheres da sua família? 5 miligramas de ácido fólico por dia. Lembrando que 50% das gestações não são programadas e acontecem. Então, a partir do momento que você começar a sua atividade sexual sem proteção, é ideal já começar a tomar o ácido fólico e ficar tomando até a sua última menstruação. Então, vamos lá.